Aí eles vão com dois Rogues Outlaw e um Stun, que é o do Monk. E o outro vão com dois Rogues Outlaw e um Demon Hunter. Ah tá, o da direita é o time que... Ah, o time de direita é o pessoal que joga de Warlock Demonology. Então, tipo, como é Fortified, primeiro, se alguma vez eles wipearem antes do terceiro boss, tá? Se alguma vez eles wipearem antes do terceiro boss, é possível que já acabe. Então, o que eles vão passar na Shrine? Logo no começo da Dungeon, tem um Elemental, aquele que sobe as pessoas e Stunna pra baixo. Esse eles não vão fazer. O que eles vão fazer? Eles vão, antes do Elemental, você joga o Distract do Rogues pro Elemental olhar pra esquerda e você passa todo mundo pela direita. Ok? É o... É o da Method... Não, são dois caras. São duas Methods. Essa é a Method U, ok? Então você vai ver que eles vão fazer aquele... Aquele... Ah, esse Elemental. Esse Elemental é o que você não pode puxar. E depois do primeiro boss, tem um Adi que você coloca aquela runa negra do vento. Mesma coisa que aquele cara da ponte. São os três problemas na Dungeon. Tem que ver como é que eles vão fazer o Elemental, se eles vão fazer. A Moça do Vento, que eles também não devem fazer. Ou eles juntam outra coisa pra fazer junto. E o... O depois. Aquele... O Elemental da ponte. Aí eles vão juntar tudo. E como tem Rogue Art Law, eles vão juntar absolutamente tudo. E eles usam o Blade Fury que bate em área e vão bater em todo mundo. Tá? O Monk ainda... Ah, tá vendo que o Monk não tá batendo? Provavelmente... É, o Monk não usou basicamente nada. Ele vai começar a usar agora, ó. Ele usou o Burst agora. E o time da direita, eles estão fazendo o bug. Que quando você chama uma pessoa que tá num... Quando você chama uma pessoa que tá numa elevação diferente com a sua. E você fica dentro de uma água. Ou uma... Tipo um bagulho diferente, tipo uma poça. Todo mundo se teletransporta. Ok? Que o próximo time é o meu. Tá bom. Então você viu que o cara... O time da direita, o Fallen 11, eles subiram... No... Naquele... No vazinho. E puxou a pessoa. Então, mesma coisa que eles vão fazer no Ripping. Tá vendo aquela... Tá vendo essa água? Tá vendo que do ladinho tem uma água? Mesma coisa. Lá no primeiro boss, eles vão subir em cima da água. É... Pra você teletransportar. No terceiro boss, eles vão subir em cima da água que todo mundo se teletransporta pra lá. Ok? Eles tem que fazer pulls... Aí estão fazendo isso aqui pra pegar o... Provavelmente o primeiro Ripping antes do primeiro boss. Tá? O moço ali já morreu. É, eles tem que tomar cuidado... Aí você tem que tomar cuidado com a... Com a... A Anchor que cai no chão daqueles caras. Note que eles estão putos agora. Agora, nessa hora que eles estão com o Raging. Você tem que interromper esses... Os... Os maguinhos que soltam o Water Blast. Aí eles deram... Deu 20%. Aí eles vão pra lá. Eles vão dar ou Shadow Mel... Olha lá. E Shadow Mel... Tá vendo que todo mundo é Night Elf? Eles saíram correndo, passaram do elemental e deram Shadow Mel... Então você não tem jeito de errar. Não tem problema nenhum. E acabou. Shadow Mel resolve a vida inteira. Tá? Então note que o pessoal da esquerda e da direita... Easy. Aí tem outra coisa que você tem que considerar. Nessa... Nessa hora... Ele puxou as... O Zeyla da esquerda puxou as Goss Minhas lá de cima. Porque você tem que puxar o máximo possível... Junto com o boss. Qualquer afixo que dá pra você puxar junto com o boss... O Ripping... Ou esses bichinhos normais... Você puxa com o boss. Porque a maioria dos bichos do Ripping... Que eles puxam... Não fazem nada. Aspas. Eles batem no tanque e o tanque ganha um stack. Você dispela. Se você dispelar o tanque... Basicamente o tanque não tem que fazer nada. E como lembrando que não é... Como não é... Tyrannical... Você pode puxar com o boss. E o time da esquerda deu o BL agora há pouco. O time da direita tinha dado o BL lá em cima. Então o time da direita... O do Fallen Ones... Eles vão ter o BL provavelmente antes do segundo boss. Tá? Então antes do segundo boss... Provavelmente eles vão puxar tipo... Se bobear a sala inteira. Aí tem que ver como é que eles vão fazer. Porque tem vários... Casters... Mas eles vão fazer aqui o negócio da água que eu falei. Que todo mundo vai se teletransportar pra um lugar. Sim, o time da esquerda cancelou. Os dois na verdade. Porque tá tudo ali em cima. Só que... No próximo Ripping... Cipais vão vir todo mundo junto. Mas aí o próximo é na água. Não tem problema nenhum. Aí esses três maguinhos são os maguinhos que estavam ali em cima. Esses aqui de perto, né? É o Fator Night Elf. Entendeu? Desgraça de DG. Não tem nada de desgraça de Shrine of the Charm é de boa. Especialmente que não é Tyrannicom. Então o próximo boss... É... Vai ser bem mais de boa. Porque eles vão ter... São quatro interrupts do melee. E um Druid. Então foda-se. Ah lá. Agora nesse mob eles vão passar pela... Eu não sei se eles vão puxar. Mas provavelmente não. Eles vão passar pela esquerda. E se o tanque somente der Taunt. Você não agra a mina da runa. Aí você consegue passar pela esquerda. Sem agrar a menina. Tá? Nesse boss é a mesma coisa. Você só tem que desviar... É... Você só tem que despelar o DPS. Que tá com o debuff. Pode despelar com qualquer coisa. Pode ser de Monkey, Tiger's Lust, Hand of Freedom. Qualquer coisa que tira movimentação. É... Você sai... Do negócio. Qualquer coisa que tira Slow sai. E... Quando ele solta o tentáculo. Se você stunar algum tipo de CC. Que dá stun. O tentáculo desaparece. Também você não precisa. Então as duas mecânicas do boss. Você basicamente não precisa nem de healer pra fazer. Supostamente. Fora que é Grievous. Mas... Tanto que na esquerda. Quem tá despelando é o Monk. Se não me engano. Com o... Com o Tiger's Lust. Olha lá. Ah. Eles vão passar de Shroud mesmo. Porque o Shroud... Eles... Eles... O fato... O fator de você nascer Night Elf pra passar aquilo. Você tem Shroud pra fazer isso aí. Então eles não precisam nem passar pela esquerda. É melhor ainda. E o time da direita também tem Shroud. Se não me engano. Eu quero ver... Boca suja. Quem? Ah. A meirinha aqui mesmo. Ela fala. Meu Monk aí não tô conseguindo. O Monk... O da esquerda. Enquanto tava no boss. Agora tá 50k. O Monk tá em último. Mas o Monk é o que tem o Stan fora o... O Monk tem o Touch of Karma. Ele tem o Stan e o Tiger's Lust. São três coisas que você precisa do Monk. Note que na esquerda você tem o Monk. E na direita você tem o Demon Hunter. São duas classes que tem... Ah lá. Olha o time da direita que vai passar na esquerdinha. Tá vendo? Eles passam pela esquerda. Tá vendo? E eles não precisam da Shroud. Por isso que eu estranhei que eles deram Shroud ali. Não tem por que ser da Shroud ali. O time da direita simplesmente passou pela esquerda. Porque aquele Hades você não precisa de nada. Você só passa e a não Haga. Mesma coisa que esse bicho agora. Eles vão da... Eles vão da Shad... Eles vão juntar com outro bicho, tá? É. Eles vão da Shadomeldi. Porque se... De novo. O cara da ponte e o cara da runa... Os dois Hades que tem runa... Você não quer fazer. Porque eles demoram horrores. Horrores. Certo? Então eles passam tudo de novo. Dão Shadomeldi. Passaram o Rippin. Passaram tudo. E não tem problema nenhum. Então basicamente as pessoas não estão fazendo quase nenhum Rippin. E eles não estão pegando os três Hades que são os problemas. O elemental da ponte. O elemental do começo do DG. E os dois caras da runa. O da runa de Haste e o da runa de... O rune Carver. Que é o que você tem que ficar na runa pra não apanhar. Que é o cara... Tá vendo o time da direita? Depois dessa sala. Tem aquele cara que você tem que ficar em cima da runa. Esses dois caras demoram uma eternidade. E de novo é fortified. Então você não precisa fazer. O que é quest? Como eu faço pra ganhar aquele sub de graça? É... Pra dar com os loot? Não. O sub de graça é com quest. E é esse que o ponto sublingou. Aí você vê que nessas horas o DPS do pessoal... É... O do Monk. Ele é um dos menores. Aí tá vendo que ficou maior a tela? O DPS do Monk é um dos menores. Porque o Monk ele depende do proc do Azerite pra ele bater. Pra o Monk bater mais que os outros... O Azerite dele... Ele tem um Azerite que toda vez que ele gasta Xi... Ele tem chance daquele... Da rodada dele dar mais dano. É... Ou seja, se não trocar aquilo... Ele não vai bater tanto quanto os outros. Mas de novo... De novo... Independente do que acontece... O time da esquerda... Ele tem... É... Karma e Lust. Tiger's Lust. O time da direita ainda morreu? O Tanque morreu? Aí agora junta todo mundo pra bater de novo. Qualquer coisa que você consiga puxar junto com o boss... Você puxa porque não tem por que você não puxar. Tá? Lembrando que esse boss... Você tem que desviar do cone da frente do cara... E você tem que interromper a moça. A moça que casta... Ela tem duas... Duas skills diferentes. É... Duas... Dois momentos. Aí. Agora só tá interrompendo a moça. Tá vendo que tá maior. Só que quando ela tiver um buff nela... E você interromper... Vai sair um tornado de dentro. E se algum dos minis tomar... Talvez... Bom... Já passaram dois stacks da moça. E agora eles vão ficar em cima da runa pra limpar. Tá? Por que que eles tão fazendo... Que passaram dois stacks da moça? Porque... Tá vendo que não apareceu o tornado na esquerda? Na esquerda não apareceu. Então eles interrompem. Um... Dois... Três. Depois do terceiro... Ela pega o buff... Que toda vez que você interrompe... Aparece um tornado. Então como eles tem... Tipo basicamente... O grupo inteiro deles é melee... Eles não vão interromper pra aparecer esse tornado. Note que não tem nenhum tornado na esquerda. Tem zero tornado. Tá? Então eles não fazem tornado. Eles não tem chance de matar os milis. E eles ainda interrompem o suficiente pra você... Olha lá. Resetar na runa. Que são só dois. Easy. É perfeito. E ainda... Ah, e agora o... O druida... Lembrando que esse druida é o cara que jogava o Jerusalem Storm. Pra quem lembra. Ok? Lembra aquele... O time do Dignitas? Que a gente conversava? Esse cara... Ele é o... O... O healer. Ele era o healer do Dignitas. Aí ele foi pro WoW e entrou pra Method. A guilda. Aí o time da direita... Eles vão ter que fazer a mesma coisa. Note que o Demon Hunter... Ele tem um burst já. Ou é um pouquinho melhor que o do Monk. Um pouco não. Ele é melhor que o do Monk. Sendo que ele ainda nem soltou o IB. Ah, agora é só matar o boss. Eles juntaram mais bicho. Não tem. Tá em 720 essa sua transmissão? Acredito que sim. É que eu não posso selecionar. Eu coloco o negócio da Twitch... Pra colar lá e... E vai, entendeu? Acredito que seja em 720. Não é a que eu estou vendo. Vocês estão vendo? Então... Method guilda brasileiro? Não. Nada aqui é brasileiro. Não tem nenhum brasileiro aqui. Method não é o guilda brasileiro. Ah, então. Esse pull é meio trita. Por que ele é meio trita? Na hora que der o Raging... Na hora que der o Raging 30%. O tanque vai vazar. E eles vão começar a dar slow. Por que eles vão dar slow? Esses enforcers são os caras que dão uma marretada. Que sai a agulha no chão. Se cada um deles, ao mesmo tempo, bater no tanque... Bem possível que o tanque morra. Note que eles estão começando a empurrar. Aqueles ali, ó. Esse Tide, Sage, Enforcer. Tá vendo? São os dois milis. Se ele estiver no Raging, no Fortified agora... Tipo que dá agora. Quando chega em 30%, eles vão morrer. Enquanto isso, eles têm que interromper o outro Caster que solta o Shadow Bolt. Utility do que o dano? Não, o dano também dele é bom. Mas é que o utility é muito, muito bom pra essa dungeon. Ah lá. Tá vendo que o tanque tá correndo? Porque aqueles caras estão com o Raging. Se aquilo encostar no tanque, é possível que ele morra. Ah lá. Enquanto... Ah, ele encostou. Tá vendo? Um encostou nele. Você viu que o Life dele foi pra 20%? Foi porque aquele Enforcer encostou nele. Mesma coisa. Eles vão sair correndo. Passa por todo mundo. Porque aquele tem os tentáculos. Dá o Shadow Melch. Aí, se não me engano, eles vão ter o... Eles têm o Shroud de novo. Aí, eles têm o Shroud de novo. Então, eles vão passar de novo. Eles estão com 67%. Então, eles vão ter ainda lá dentro as duas coisas. E depois, eles vão ter que pegar mais porcentagem, provavelmente, aí atrás. Oi, o Shadow Melch. Então, alguns desses grupos usaram, então... Sim. O Shroud de elemental talvez tenha... É. Não sei se aqui vai ter, mas o Shadow Melch tá bom. Tá vendo que eles têm que pegar porcentagem aí? Porque falta porcentagem. Só o final lá não tem. Esses caras aí, eles têm quatro skills que você tem que se perfecer. Número 1, ele tem uma skill que é branquinha. Aí, esse raio pra frente, você tem que sair da frente. Sorte que o tanque sai no final. O grupo da direita tá um pouco atrasado. Mas eles vão ter um pouco mais de porcentagem, o time da direita, tá? Então, o time da esquerda, você tem que se preocupar, número 1, com o buff que te afoga. Faz o seu personagem ficar afogando. Você tem que despelar ou cancela. Número 2, eles têm um... Aí, esse... Detectar o pensamento aí, o Detect Thoughts. Se passar, você não... Ele não recebe dano físico, tá? Qualquer milícia fode contra isso. Só que a vantagem dele é que se o Rogue bater em uma outra pessoa e der o cleave, o cleave pega. Então, tanto faz se passar. Tá? E aí, ele tem um outro bagulho que pra eles não importa. Que é qualquer dano mágico que ele receber, ele cura em vez de apanhar. Como ele só tem dano físico, tanto faz. Tá? E tem o debuff no tanque, mas isso aí é só... Não tem problema. Tá? Aí, esse... Esse cuspe pra frente, é a única coisa que você tem que ficar ligado. Melee é todo DPS, healer e tanque. Não pode ficar na frente desse bafo. Norte que o time da direita puxar... Eles puxaram o tentáculo. O tentáculo não é fácil. Pode ver que o time da direita, o tanque tá andando de um lado pro outro. Por que ele tá andando de um lado pro outro? Porque se o tanque sair de perto dos tentáculos, o tentáculo bate no chão, tipo o tentáculo da... Sim, ele foi começar o RP. Qualquer dungeon que tem RP, alguém tem que ir na frente pra começar o RP antes. Você vai ver isso em várias... Até na primeira dungeon, no primeiro boss dessa dungeon, corre um cara pra frente e depois volta. Ok? Aí, note que aí... Vamos falar desse boss. Esse boss, ele vai invocar umas orbezinhas. Ok? O que acontece? Quando você tomar o Mind Control, você tem que passar nas orbes. Só que tem uma outra coisa que você pode fazer. Você pode ir pra água. Porque a água, quando ela tá preta, você toma dano. E note que ele cancelou. Tá vendo que ele não soltou o... Tá vendo que o boss da... Ele não soltou o Mind Control? Porque o Mind Control, ele soltou num dos rogues ou Night Elf. Quando você vê em quem vai tomar o Mind Control e você fica invisível, ele cancela o Mind Control. Ele não solta duas vezes, tipo um boss normal. Ele cancela. Então o time da esquerda até agora não teve Mind Control. Se sair numa outra pessoa, eles vão cancelar de novo o Mind Control. Ó. Note que... Olha lá. Eles estão soltando o White Bolt. Você tem que ficar cancelando o Bolt. Como não é tirânico, é de boa. Olha lá. Um, dois, três, e... Saiu. Foi no mesmo Rogue. Aí ele passa em cima das Orbs. Ele toma dano. Não precisa ir pra água. E... Limpou. Então foi duas vezes o mesmo Rogue. Se por acaso ele tivesse sido uma outra pessoa, ele teria cancelado. O Monk não. Acho que o Monk não tem nem Shadow Meldy, nem... Voltou? Talvez tenha voltado. Eles usaram ele no cantinho, dois minutos. Não, não voltou. Deve estar voltando agora. Tá? E note que o Druida toda hora ele vira gatinho. Porque de novo a gente falou. Porque o Druida é mais conhecido... É... Ele é bom porque ele bate bastante. Tá vendo que ele tá batendo 9k? Você fala assim... Nossa, 9k é nada. Claro que é. Ele tá dando quase um milhão de dano boss e ele tá curando as pessoas ao mesmo tempo. Aí, agora eles voltam pra fazer o... Os tentáculos. Note que o Warrior tá matando tudo, né? Que é o Warrior. Por isso que o Warrior tá aí. Por isso que eu achei estranho. Tem vários grupos que fizeram com o DK lá no negócio. E Paladino. Mas eu não sei se no time... No torneio se a gente vai ver muito o DK. Porque pro DK valer a pena, ele tem que puxar coisas que o Warrior não consegue puxar com o puxão. Entendeu? Como que é a treta das Orbs? Ó, a gente vai ver o grupo da direita. Tá vendo o grupo da direita? Olha, quando o cara toma o Mind Control, olha o Demon Hunter. Ele tá passando nas Orbs e agora ele vai lá na água. Tá vendo que ele tá indo lá pra água? Porque aquela água, quando ela tá preta, ela dá dano. Olha, ele entra na água e ele tá tomando dano. Tá vendo? Ele tá tomando dano, ele tá tomando dano e ele saiu da água agora. São duas coisas que você pode fazer. Número 1, você pode passar nas Orbs pra tomar o dano. Então você toma o Mind Control. É um semi-Mind Control. Você pode se movimentar, né? Então você passa em cima das Orbs e você toma o dano das Orbs. Se as Orbs não forem suficientes, você vai em cima da água que a água dá dano. Ela é do mal. Entendeu? Mas a partir do segundo Mind Control, as Orbs são suficientes. No Tyrannical ou no Fortified. Tanto faz. É que a primeira normalmente... Tanto que o Demon Hunter tomou a primeira. A primeira não é suficiente. Aí o próximo... Aí, tá vendo que tá cheio de Orbs agora na direita? O próximo já pode pegar as Orbs que vai ser tranquilo. Ó. Aí o time da esquerda, enquanto isso, vai puxar essas Enguias. Lembrando que essas Enguias dão um absurdo de dano no tanque, tá? Tipo um absurdo de dano no tanque. Então eles vão chegar... Vamos lá. Quem vai stunar? Aí. Stunou. Olha lá. Deu Reijin e stunou. Tá vendo? Quando você tem o afixo do Reijin, que é o cara que fica... Os caras ficam bravos. Você tem que stunar nos 30% e não no começo. Nunca stun no começo. Não precisa stunar no começo. Você tem que sair nos 30%. Aí eles vão puxar o boss do canto, porque você não precisa fazer aqueles caras pra começar o boss. Então eles puxam o boss bem pro canto. E lembrando que quando sair... O universo... Não tô pegando pelo follow. Já falou. Aí o que que eles vão fazer? Calma aí, deixa eu falar. Tá vendo que o Healer tá com um debuff ali? O Healer pode despelar aquele debuff. O que que o debuff faz? Ele tira a vida total. Ok? Ele tira a vida total. Só que ele aumenta o dano. Então, enquanto ele tá com o aumento de dano, ele não só mata o Ad mais rápido, como... Ó, eles vão... Quando sair dessa fase, eles vão dar o BL. Olha o DPS do Druida na esquerda. Sim, ele vai topar o DPS. Se fosse um Xamã... O Xamã é o maior Healer que dá single target. Não tem ninguém que bate o dano do Xamã. Mas, de novo, a gente falou que o Druida é de outra... É por outros motivos. Tem Xamã que nesse boss faz tipo 40, claro, de DPS. Uma coisa absurda. Sim, você tem que desviar... Então, você tem que desviar os tentáculos. Os seus milis tem que cancelar. Lembrando que na Intermission são dois Hades. Os dois Hades castam uma coisa que demora quase 10 segundos pra castar. Você tem que interromper os dois. Tá? Aí, agora eles estão com o buff do Healer. Tá vendo que o Healer tá com o buff? Enfim, agora que o Healer tá com o buff, eles matam os Hades da sala porque o boss tá parado. O boss não sobe energia, o boss não faz nada. Então, enquanto o boss tá ali, eles matam os Hades da sala. Vão acabar de fazer os Hades da sala e vão matar o boss. Tá? Porque, de novo, não tem porque você fazer esses Hades enquanto você tá sem o buff do boss, ok? Aí, agora eles vão cancelar o boss. Vão dar o BL. E o boss vai sumir em questão de dois segundos. Aí, BL. E o boss vai, tipo, absurdamente sumir. O grupo da direita, eles chegaram agora no boss, tá? Note que eles estão com bem menos porcentagem. Porque depois eles vão puxar todas as enguias junto com os do meio, provavelmente. Tá? Mas, não sei se isso vai ser suficiente pra passar porque eles tiveram um probleminha aí antes. O Rogue tomou um tentáculo. O que foi um problema. O tentáculo fica batendo no chão. Aí, esse roxinho que bate no chão é o tentáculo. O Rogue tomou, então ele fez caquinho. Tá? Lembrando que tá vendo aqueles Hades que tão chegando no boss? Se o healer tiver com esse buff, se o healer tiver com aquele buff, aqueles Hades não podem chegar. Porque toda vez que um Hades chega, explode e o healer não tem vida total pra aguentar isso aí. Então, às vezes ele até aguenta um se ele tiver com cooldown. Mas, é só controlar os Hades, não faz nada. Só bate os Hades. Aí eles vão puxar os Hades e provavelmente vai acabar o rolê aí. De puxar todas as enguias. Então, o que eu falei, as enguias não... Tá vendo? Ó, olha o life do tanque. Tá vendo que o tanque tá com um debuff lá em cima? Esse debuff no tanque bate bastante. As enguias batem bastante, tá? Não é brincadeira o quanto essas enguias batem. Olha lá, tá vendo que o tanque se pá vai morrer, ó. Ai, quase que... Aí, o tanque morreu. Tá vendo que as enguias batem? Mas ele morreu e acabou a DG.